Quando estou no meu quintal, o cinto ágil eu estejo. Hoje o pastor é cantar, e vejo o gato é pastar. É isso que eu mais invejo, é isso que eu mais invejo. Neste nosso Portugal, sinto ágil eu estejo. Quando estou no meu quintal, tenho pena de cervejo, tenho medo de morrer. Tenho pena, vivo triste, não sei o que devo fazer. Quando estou no meu quintal, o cinto ágil eu estejo. Hoje o pastor é cantar, e vejo o gato é pastar. É isso que eu mais invejo, é isso que eu mais invejo. Neste nosso Portugal, sinto ágil eu estejo. Quando estou no meu quintal, o cinto ágil eu estejo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.